Pra quem tava esperando a luta do Jigen contra Naruto e Sasuke no anime de Boruto, não vai precisar esperar muito não, porque já tá às portas dessa luta. Menos de uma semana, galera! É bomba nessa notícia! Acompanha aqui! Fala pessoal, vocês estão sucia? Panela Nerd no ar mais uma vez e, gente, vai acontecer! Naruto e Sasuke estão prestes a enfrentar o Jigen e a gente já viu isso no episódio 203 de Boruto e o 204 tá pra uma semana de sair e todo mundo tá esperando, esperando muito esse episódio, eu também tava esperando bastante. E adivinha quem invadiu Konoha pra ir atrás do Kawaki de uma vez por todas? O líder do grupo Kara, Jigen, abriu um espaço, um portal através do Karma que tava preso na mão do Kawaki e conseguiu adentrar Konoha sem dificuldade nenhuma, porque ele tá de uma vez por todas decidido a pegar o Kawaki e de quebra ele tá querendo levar o Boruto também. Esse Jigen é muito cara de pau, pô, o cara tá bem na sala do Nanadaime Hokage, nada mais nada menos que o nosso querido Naruto e tá lá de boa, já enfiou o pé no peito dele. É claro que isso pra quem acompanha o mangá já não é novidade, porque aconteceu no capítulo 36 do Animangá. Bom, quem tá acompanhando há um tempo o mangá e também o anime de Boruto sabe que eles estão com uma certa distância não muito longa, tanto é que o anime teve que fazer vários arcos próprios pra poder dar uma certa distanciada do mangá. Isso é normal em qualquer anime, em Boruto não é diferente, porém no Boruto eles dizem que não são feelers, são arcos de autoria importante e trabalham um pouco a história do anime. Pra muita gente é feeler. Eu desconfio. As primeiras animações contra o Zotsutsuki, dando em destaque o Momoshiki versus o Naruto e o Sasuke foram, olha, incríveis. Eu fiquei hypado naquela luta, bom demais, galera. Quem acompanhava as últimas lutas do Shippuden pôde ver como é que o Naruto, agora como o Nanadaime Hokage, estava lutando e também o Sasuke, após o tempo de estar utilizando bastante o Mangekyou Sharingan dele Supremo. Com o arco atual do anime, introduzir no grupo o cara não foi diferente. Todo mundo sabe que nesse arco vão ter várias lutas, mês atrás de mês, muita coisa acontecendo no mangá. E com o anime chegando nesse arco, é lógico que a gente já está esperando grandes lutas, como o exemplo da Delta contra o Naruto. Só que infelizmente a animação dessa luta acabou dando um bando de água fria em todo mundo. A animação não estava de muita qualidade, ela estava ao mesmo tempo que não fluía, parecia meio robótica. E ficava meio esquisito a animação. Não é o que tem no mangá. No mangá a gente vê, a gente fica imaginando, é claro. Sinceramente, aquela luta na luta em específico me fez lembrar lá em Shippuden a luta do Pen, o Pen Papalegua. Quem lembra disso daí? Na véspera dessa luta, eu até fiz um vídeo onde eu comentava se vale a pena assistir o anime de Boruto. Eu colocava pontos ali pra tentar te convencer a assistir mais Boruto, que é um anime muito bom. O porém é que bem no final desse vídeo eu comentei que o hype estava muito alto dessa luta. E desanimei total. E a próxima luta do mangá, se for seguindo, e que vai ter a animação, seria do Jigen contra o Naruto Sasuke. Quando o Jigen invade a Vila da Folha e vai tentar capturar o Kawaki novamente. O problema aí é que normalmente quando o anime chega nessas lutas e está muito próximo do mangá, eles acabam criando umas outras histórias à parte pra poder deixar o mangá mais afastado, né? Isso é normal. O problema é que não, dessa vez eles já vão começar o arco principal nessa luta, semana que vem. Na época que o mangá lançou esse capítulo, todo mundo sabe como é que foi a repercussão na internet pela luta. E eu espero que seja uma luta incrível animada. Pô, estúdio Pierrot, vocês têm que fazer uma coisa legal pra gente. Aliás, o estúdio que trabalha em Boruto não é um estúdio amador, gente. Entendam isso. Eles fazem várias animações. Há muito tempo, desde 1979, eles estão trabalhando com vários animes aí de peso ao longo dos anos. E até hoje ainda é muito bem respeitado e fazem lutas boas. Eles foram responsáveis por aquela luta do Momoshiki versus o Naruto Sasuke. Eu posso até falar pra vocês, aquela luta foi uma obra de arte. Pô, mas que bom, hein? Eu espero realmente que eles façam uma boa luta, uma boa animação do Jigen contra o Naruto Sasuke. Tem uma lógica da animação também aqui que eu estava percebendo antes da luta da Delta contra o Naruto. O episódio antes estava muito bem animado. Então, acredito que ia estar continuando assim. Só que quando chegou no episódio, foi aquela coisa maravilhosa. O episódio 203, que mostrou o Jigen invadir a Vila da Folha e ir se preparando pra lutar contra o Naruto. E o Sasuke, naquela outra dimensão que ele levou o Naruto, mostrou que a animação estava mais ou menos ali. Não estava muito legal, muito fluida. Mas é o normal de um episódio que ele só mais conversa, não tem aquela luta mais séria. Então, eu acredito realmente que quando começar o episódio, vai estar aquela coisa maravilhosa desenhada sem estagiário. Negociação. Prefere mais detalhes. É um tempo só luta em enquadramento. Ou você não liga muito pra isso. Simplesmente só quer ver a história lá contigo. Eu quero saber a sua opinião de vocês. Mas fala a verdade, galera. Uma luta bem animada, bem detalhada, com os efeitos. A animação não é boa? Pô, acho que todo mundo aqui gosta de uma boa animação, né? Sabe o que é bom também além disso? Além de uma animação muito boa, é o seu like e muito joinha. Seu like vai fazer esse canal crescer cada vez mais e criar bastantes ramificações. Muito obrigado sempre pelo like de vocês. Obrigado inscritos e não inscritos. E se você não é inscrito, aproveita, inscreve no canal e ativa esse sininho maroto. Mas sabe por quê? Se você não ativa esse sininho, mesmo que você é inscrito, o YouTube não vai entregar meus vídeos pra você. Assim, cada vez que eu tiver uma análise, um review novo de algum anime, um anime novo que vai estar saindo, eu vou estar fazendo aqui e você vai ser avisado pra poder já assistir, beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu acabei de assistir o episódio de Boruta e eu pensei, ah, vou fazer um vídeo pro pessoal que pra quem não assistiu já tá sabendo que tá às portas a luta do Jigen na Luta de Sasuke. Não vão perder, vocês não podem perder essa luta. Eu vou estar lá esperando assim com vocês na hora que sair o episódio pra gente poder estar assistindo junto, beleza galera? E espero que seja um vídeo bom, né? E outra, eu vou deixar dois vídeos aqui pra vocês na parte final do meu vídeo pra vocês estarem assistindo a análise do Jujutsu Kaisen, o mais recente vídeo que eu trouxe pra vocês comentando dos episódios 67 e 68 do mangá, beleza? Pra você que tá acompanhando aos poucos, tá muito bom essa análise, beleza? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e até mais!